Dia das Crianças aqui na Giga, aproveita, você vai economizar de verdade e é hora das crianças invadirem aqui a Giga pra escolher os seus brinquedos no Dia das Crianças e a criançada gosta de ganhar brinquedos no Dia das Crianças. Dá uma olhada, tem esse caminhão caçamba truck, ele tá saindo só R$19,99. Agora, se você tem suas crianças menores e querem que eles se divirtam com triciclos, dá só uma olhada. Tem uma variedade pra você de cores, vem buscar a R$49,99 e pras meninas tem a boneca Pepita, o preço dela é muito bom, R$12,99. Divide no cartão? Divide no cartão pra você aqui no Dia das Crianças. Tem muito mais? Tem muito mais. São quatro lojas da nossa região, José Fos 429, Presidente Prudente no centro, no centro de Aracatuba, Nanita Garibaldi 44 e também duas lojas em São José do Rio Preto no centro. Tem lá na Voluntário de São Paulo e também na Bernardino de Campos. Aproveita a Giga, Dia das Crianças, é aqui. Aproveita uma variedade de opções pra presenteá-las, viu? Passa aqui.